E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta! Fala my people, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Genshin Impact do nosso canal E este vídeo é a continuação do vídeo da Ilha Secreta do Arcano Gel Mano, este vídeo está sensacional, neste vídeo eu vou mostrar para vocês a quest dos três pássaros E a revelação desta linda Ilha Secreta do Arcano Gel Mano, é impressionante a qualidade do gráfico e da jogabilidade de tudo deste jogo Está perfeito, está muito lindo, está muito bom de se jogar Então não esquece de deixar o like para fortalecer para que a gente continue fazendo mais vídeos deste jogo de mais jogos Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e lives todos os dias no Facebook O nome da page é como pode 2.0 também E segue lá no Insta, se quiser trocar ideia comigo, manda o direct lá que eu respondo, beleza? Tamo juntão! Então eu dei uma adiantadinha aqui nesta vida de alpinista que você vai encarar Se você quiser conhecer este lugar fantástico, pessoalmente, você vai ter que passar por vários desafios, muitas montanhas E eu dei uma adiantadinha no vídeo aqui de uma forma bacana para vocês verem E daqui a pouquinho vocês vão ficar com o áudio original, beleza? Tamo juntão! E desfrute deste capítulo a parte da nossa história Tá? Tô fazendo... Esse é o nono vídeo da série, tá bom? E tem vários anteriores aí desde o começo do jogo Se você quiser acompanhar, tá na playlist que a gente impacta o canal Bom, é nóis! Finalmente chegamos ao topo da montanha aqui Que é o ponto mais alto do jogo Beleza, habilitamos aqui um ponto de teleporte Tem um baúzinho aqui Ai meu Deus Vou ler aqui Aquele que poderá acender é aquele que se ajoelha nos topos das três montanhas O sol, a lua e as estrelas brilharão E sinais auspiciosos serão enviados pelas três aves divinas É o que eu falei para vocês A gente vai para as três aves divinas É uma verdadeira dor de cabeça Tentar entender os assuntos dos adeptos em Liyui Isso quer dizer que temos que encontrar três pássaros brilhantes No topo das três montanhas, certo? Certo, meu Deus E já pega o ponto da Estátua do Sete Que aí você vai abrir o mato Certo Daqui ó, a gente conseguiu até arco novo Conseguiu várias paradas aqui Beleza, rapaz, meu irmão falou pra gente Tem alguns itens aqui no chão ainda Beleza, oito e pra caramba Primeiro faz o que eu te falei Marca a Estátua do Sete Aqui, a gente observou a luz Teve um diálogozinho aqui Aí ela vai mostrar As três pontas das montanhas Que a gente vai em busca dos pássaros Então a dica aqui É a gente pular na Estátua do Sete primeiro Tá ligado? Pra abrir o mapa Como eu falei lá no começo do... Certo Então galera O indicado é que é o que? Você vai pro lado aqui Vai lá na Estátua do Sete Pra abrir o mapa E também você vai poder curar Seus personagens ao orar Beleza? Se você tiver alguma ferenda Pra oferecer aí no meio do caminho Se você tiver descoberto alguma coisa Você também já oferece ali E já faz tudo de uma vez Depois você volta aqui Pro ponto de teleporte E começa a fazer a quest Que a gente vai em busca Dos três pássaros Que estão no topo da montanha A gente vai ter que voar até eles E depois habilitar A Ilha Secreta do Arcano Gel Então Que é um dos deuses aí do jogo Vamos lá Já vamos flutuando aqui Pra Uma das estátuas do Sete Pra abrir o mapa Vai na manha aqui Deixa eu ir sozinho aqui A estamina tá acabando Não, tá na metade Eu ia falar outra coisa Eu falei que a estamina tá acabando Eu ia falar na verdade assim Pra vocês tomarem cuidado Eu ia sempre procurar Procurarem pular com a estamina full Tá ligado? Pra não morrer Se não cair, morrer Não cair antes de chegar no destino, né? Que você quer Pegar uma plantinha aqui Conseguimos pular na estátua GG Abrimos o mapa Olha a localização dele Aqui tá Dessa direção de Mondo Estético Como eu falei Vertical esquerda aqui No Sudoeste Deixa eu ver se eu tenho alguma oferta aqui Boa Tenho dois pra ofertar aqui já Que eu coletei no meio do caminho Como eu falei É interessante vocês sempre observarem isso E sempre procurar Pegar esses espíritos Eu chamo de espírito Mas é Bem uma Às vezes aparece uma estreia no mapa E aí você consegue pegar Esses selos Boa Consegui aqui ofertar O nível de rank de aventura aumentou um pouco E aí agora galera O que vocês vão fazer? Vocês viram aqui no mapa E a gente vai teleportar Para o topo da montanha novamente Olha só Simples, rápido e fácil Daqui a gente vai seguir Para os pássaros Aí vai Você vai habilitando um pássaro E depois você pula de volta Teleporta de volta E pula para o outro Teleporta de volta E pula para o outro Tá ligado? Muito fácil Difícil mesmo É subir aqui Véio Sofrimento E aqui também Vai ser Na verdade Não vai ser tão fácil não Pular, tá? Porque vai ser Um voozinho bom Vamos lá Vamos tentar o primeiro pássaro Que tá naquela ponta ali Na ponta direita Da estátua de teleporte Vamos lá Beleza Estamina full Vamos que vamos Só vai Muita fé agora Muita calma Mas eu acho que dá Galera Se vocês estão gostando Dessa série aqui do canal Deixa o like E comentem Comentem aí Para que a gente possa A gente eu né Para que eu possa Produzir cada vez mais Vídeos desse jogo Sensacional Vídeo todos os dias Quando não é de Mobile Legends É de Genshin Impact Beleza E eu tô tenso aqui Conseguimos até pular Na outra estátua aqui Olha que lindo Velho O voo perfeito Habilitamos outro ponto De teleporte Na outra ponta da montanha Aqui E já vamos seguir Para a quest do pássaro Agora tem que achar O passarinho Isso aí Cadê o passarinho? Se não me engano Ele tá para a direita Da estátua de teleporte É isso mesmo Cadê o passarinho? Cadê? Vamos lá Dar uma escaladinha aqui E breve No canal Vídeos de LoL Mobile League of Legends Wild Rift Lives no Facebook Todos os dias Tá galera? Inclusive esse vídeo aqui Foi extraído da live Tá? A page do Facebook Tem o mesmo nome aí Do canal Que é como pode 2.0 Achamos o passarinho Vamos girar É uma garça Sei lá Mano Muito bonita Vamos girarmos Aqui o primeiro Tem que girar Para a direção Da montanha Né Roger? Pronto Isso mesmo Exatamente Giramos aí Em direção da montanha Eu dei 3 giros A gente girou Em direção da montanha Vocês podem ver O flash de luz Beleza Agora a gente vai fazer o que? Teleportar de volta Para lá Olha que lindo Velho Coisa linda Né? Olha a estátua do set Ali no meio Foi um voo Muito bom Agora vamos teleportar De novo Lá para a do meio Teleportar para lá E já vamos Em direção A Outro pássaro Habilitamos O pássaro Do lado direito E agora Nós vamos para Esse aqui Que é o central Esse do centro Tem um macete aqui Que é Justamente isso Que ele é muito longe E aí a gente vai ter que pular Naquele pico Primeiro E fazer uma espécie de escala Para poder alcançar O outro Porque se você for direto É certo Você vai cair lá embaixo Vai tomar muito dano Ou vai morrer Então vamos lá Isso aí Isso aí Então a gente vai mirar aqui Primeiro no pico Porque ele é muito longe Mesmo pessoal Muito mais longe Do que Mais distante Do que a Que a gente foi anteriormente Beleza? Então a gente já vem aqui Suave Pleno Floresta Floresta de pedras Winguang Winguang A gente já vai aqui nele Já vai descendo Mira logo em cima dele Porque se a estamina acabar A gente dá aquele porradão No chão E a gente consegue Reduzir o dano E consegue ficar vivo Deixa eu ver até Que se eu estou em cima Aqui mano Olha lá Vai acabar a estamina Pra você ver como é tenso Chegar nesse outro E é alto pra caramba Uma dica Não tem só o soltar Você pode desativar a asa E ativar de novo Certo Entendi Naquele descer ali Você desativa a asa Se você clicar de novo Você ativa de novo Dicas do Roger Então se você não conseguir Fazer o que eu fiz Não mas eu desci bem rápido E não tomei dano nenhum Beleza? Mas aí se você não conseguir Você só desativa a asa E ativa de novo Que ele vai flutuando Vai devagarzinho Vai parando no caso Planando Você vai fazendo rápido Isso no caso Exato Você vai caindo E voando Caindo e voando Certo Então aqui É um ponto até que Pô Tá indicado Parece até um negócio De helicóptero Então vamos pra outro Aqui Lembre sempre De pular bem Se você pular ali E não conseguir abrir Logo a asa Vai ser difícil Chegar lá Então a gente vai cair Aqui na Ponta da montanha Tem que andar um pouquinho Tem essas pedras vermelhas Bom galera Essa pedra vermelha Aqui é uma dica Pra vocês Eu deixei bem no talo Que eu descobri agora Que você pode descobrir Tanto um baú Nessa pedra Ou um boss Tá ligado? Então é melhor Deixar quieto Ó Tem até um Oferenda ali Pra estátua aqui No topo Dessa estrutura Aqui Depois quando voltar Eu vou tentar Pular nela Pra depois Pra depois Voltar lá Pra ponto de teleporte Tá cheio de bicho Aqui Eu vou passar reto Do vídeo Tem algumas pedras Aqui também Pra explorar Ó De novo Repito Essas pedras vermelhas Aí Você pode achar Baú nelas Ou pode achar Boys Então é melhor Não arriscar Por agora Pode vir muito forte Aí Estamos chegando Já ao topo Da montanha Essa daqui Realmente era muito longe A gente teve que andar Bastante Tem até espírito Aqui Ó E aquela extreminha Como eu falei É um itemzinho Que você vai poder Ofertar Pra estátua do sete Tá ligado Que eu falei Mais cedo No vídeo Bom Chegamos ao topo Dessa outra aqui Vamos abrir Outro ponto de teleporte Habilitar Né E E agora Procurar o pássaro Né Olha lá A estátua do sete Ali no meio O pássaro Tá Ó Tem outro ali Ó Tem outro pontinho De oferenda Ali ó Bom pessoal Aquela montanha ali Da frente Aquele picozinho Ali Tem uma oferenda Né E aqui Do lado Do ponto de teleporte Se vocês vão ver Tá até escondido Então pessoal Aqui na frente Vocês podem ver A estátua do sete Ali em cima Já tem o spoiler Do lugar secreto Já é a primeira parte Da ilha secreta Ali ó Em cima daquela montanha Que a gente tava A gente nem viu Nem observou antes Tá O pássaro dessa daqui Daqui a montanha mais distante Tá logo ali ó Tá bem escondido também Você chega aqui em cima E ainda tem que procurar Ele aqui ó Vamos lá Habilitamos o ponto De teleporte Vamos ver O que o segundo pássaro Agora Girar Giramos uma vez Já apontou Pra Nossa Deu um Um 360 Aqui na tela do celular Foi mal Vamos lá Fazendo uma live Pelo celular Tá galera Já apontamos A segunda ave Aqui ó Uma garça Sei lá É a garça mesmo Tipo o do Kung Fu Panda Beleza Beleza Vamos pra Terceira Ave Teleporte aqui de novo Pro centro Tá Ó Vocês podem ver aqui A estátua do set O centro A primeira A primeira que a gente foi A segunda agora E a terceira Tá lá no canto Vamos lá Vamos pra terceira E última estátua aqui Habilitamos a do lado esquerdo Que é a montanha Que fica mais longe A primeira que fomos Foi essa daqui Que tecnicamente Foi próxima Né Foi menos longe E tem essa daqui ó Que eu acho que é pertinho Velho A estátua ali Da ave Tá bem próxima mesmo E eu acho que é a mais fácil De todas Né O ponto tá bem próximo mesmo Ó lá Já tá ali já E eu nem tinha visto antes Inclusive quando eu fiz Essa foi a primeira Que eu peguei Eu só descobri a quest Por causa desse ponto E já fui logo pra A Do meio Né Que a Segunda que eu fui Foi a mais difícil Essa daqui é mais fácil É a mais difícil por último Agora só Pertinho aqui ó Na terceira estátua Beleza Vamos girar aqui E já Giramos A terceira Estátua Da garça Falar assim E Agora Vamos ver Não aconteceu nada Vamos teleportar pra lá Ela tá próxima até Da estátua do set Eu nem vi Tá ligado Vou teleportar lá Pro meio de novo Aí a gente vai falar Com a estátua Novamente Aquela lá do centro Então galera Tamo voltando aqui ó Pra estátua central E aí você vai se ajoelhar Pra Pra esse monumento Vai simbolizar O seu ajoelhar Os três pássaros Que é a mesma coisa De prestar homenagem Aos pássaros Tá Se prostar aqui A estátua E vai dar bom Olha só Vamos ler aqui Aquele que poderá Ah esse aqui a gente já leu Ele fala sobre a questão De se ajoelhar Então Olha só Já tem um vento aqui em volta Veio aí o vento do nada Do seu Do seu Da sua devoção Tá Vamos agora planar aqui E pra primeira parte Da ilha secreta De Gel Arcanão gel Estamos planando aqui ó Deixa eu colocar a tela Pra cima aqui E aí irmão Beleza Agora a gente vai pegar a outra Tem as pedras aqui ó Pronto Então Peguei a primeira rajada Vim pra parar nas pedras E a gente vai pegar a segunda rajada De vento aqui agora ó Tá na frente aqui ó Tem umas peninhas indicando Qual é a rajada O local mais indicado Pra você planar E aí a gente já chega aqui Na segunda camada de pedra Vou chamar assim A escadaria de pedra E Conseguimos Alcançar o topo aqui Então montei uma pedrinha Primeira parte aqui da Da ilha secreta Do Arcano gel A thumb até poderia ser uma Poderia ser isso aqui não Roja Ou não Você acha que é muito spoiler Ah é muito spoiler É muito spoiler né Aham É que é Fica aquele negócio Aquela Aquela tensão né Pra Nossa mano Olha o quanto de item Que a gente ganhou Nossa velho Ganhamos muitos itens Aqui Muitos itens mesmo Três baús recheados Aqui Mais um item de oferenda Mais um Olha o tanto de item Que a gente ganhou aqui mano Meu Deus Vamos ler aqui Este lugar acima das nuvens É construído sobre uma fundação De Plow Street Uma das maravilhas do mundo Seu propósito original Era servir como meu santuário particular Em algum lugar onde eu pudesse Fugir do mundo E escapar dos altos e baixos Da vida Normal Então os adeptos Assumiram o lugar Como um lugar Em que poderiam se encontrar Em busca da verdade Última em reclusão Agora que a mansão Taishan Está fechada Eles finalmente Devolveram o local Para mim É ótimo Tê-lo de volta Mas já superei isso Quero voltar Ao mundo Um pouco Provavelmente Começarei Com as planícies de Giri Adequado Realmente Uma viagem De ida e volta Às planícies Do retorno E partida Como também São conhecidas Pairar por um tempo Depois Pairar sobre uma pedra Flutuante Muito legal Depois dessa leitura A gente ganhou Uns itenzinhos Aqui também A mais E aí Rod Vai para onde agora Aqui tem mais coisa? Agora você aproveita A cena Aproveita o pôr do sol Vai lá perto O pôr do sol E vê o mundo inteiro Já acabou? Já Você achou Ele é secreto Você falou que era Primeira parte Não falei que é A ilha secreta É isso aí Não Você vai lá É a primeira parte Porque essa é uma das Maravilhas Todo mundo Tá ligado? Então é isso aí Galerinha Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Essa daqui é a ilha secreta Mano É só aproveitar a vista Aqui agora Só curtir o momento As cenas Faça uma boa leitura Dê uma relaxada Reflita Reflita E é isso aí Muito obrigado Por acompanhar Quem chegou até aqui Não esquece de deixar o like Agradeço de coração Se inscreve no canal Para fortalecer E é nóis Breve novos vídeos De Genshin Impact Mobile Legends E Quando lançar League of Legends Wild Rift Beleza? Sensacional Fala a verdade Que quest fantástica Lindona Lugar lindo demais Olha só Vou abrir o mapa novamente E tá aqui Tá aqui Você vai nos pássaros lá Tá? Direção aqui De Bomb Stead Beleza? E faz aí Tudo que eu te mostrei Que é GG Beleza? Valeu Um abraço E tchau Tchau